Música 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 Fala aí galerinha aqui quem fala Qual é o marco do canal Margato e hoje eu vou trazer aqui a continuação do jogo Stories, The Path of the Destiny Vamos lá galera, aqui ó, capítulo 4, estou aqui para você Simbora, a aventura não deve parar Galerinha, deixa o seu like aí, inscreva-se no meu canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho Simbora Simbora Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself His trusty old sword was always a little better when he sharpened it His mother had never let him wave his sword around at home He guessed he was still compensating for that Hmm... Os ravens não se sentem muito melhor mortos, Renata pensava. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você se senta normal? Porque você parece um pouco sangue? Sim, obviamente quer sangue. Demons sempre quer sangue. Você realmente quer poder de uma roca demoníaca? Você? Você quer a pedaço, não você? Uh, não realmente. Bom. Eu gostaria de não ter que matar você. Ele disse que ele amava ela. Que ele não deixaria a Iblastone ela. Mesmo se ele tivesse que morrer por ela. Bem, ele planejou ela. Agora, não parecia o momento certo. Ela provavelmente vai se calhar em um pouco. É isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe aquele seu like furioso. Deixe seu comentário. Vou ficando. Fique com Deus. Um abraço. Fui! Mas ele tinha que. Tentamente. Fique com Deus. Ele tinha que ver, e então ele abandonava. E se ela se tornou empressa enquanto ela estava em um o Iblastone. Se ela se tornou empressa por mortos dela. Ela poderia ser uma grande empressa. Mas ela poderia ser uma maldia empressa. Ela devia ser uma empressa, ela tem que ser parada. Tentamente. Tentamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri